Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a vilões do reino Nimona do Papai dos Abatatas Estou curioso porque eu disse que eu dei uma música sobre Nimona, foi a do Shine e vocês falaram nos comentários que era um filme que falava sobre preconceito e tudo que inclusive tinha uma frase da Nimona que eu não vou lembrar qual é, mas vou olhar aqui no meu outro celular vou abrir o que o YouTube estúdio e vou ver os comentários daquele vídeo porque assim me chamou a atenção, só que eu não lembro eu fiquei muito curioso pra poder assistir o filme tanto que eu tava planejando assistir essa madrugada e não assisti daí talvez eu assista, eu vou assistir essa semana ainda mas eu quero muito assistir mas agora sim vai ficar só pra depois que eu reagir a música, né? então deixa eu só procurar aqui foi um vídeo que reagia a música do Shine eu não lembro que dia eu reagia aquela música do Shine acho que faz umas duas semanas, talvez ah, não tô achando já tô vendo comentários de vídeos de, bicho, muito tempo atrás já não tô achando acho que é melhor eu ver direto no vídeo em específico, né? vamos ver aqui, ah, faz nove dias nossa, eu diria que fazia mais tempo ainda vamos ver os comentários calma, não é esse não sei se eu vou achar o que eu quero em específico peraí ah, aqui, ó esse aqui, ó Nimona fala bastante sobre o preconceito a Nimona diz não sei o que é mais ressuscitador saber que todos nesse reino querem atravessar uma espada em meu coração ou que às vezes eu gostaria de deixar esse comentário me chamou muito a atenção achei bem profundo é uma coisa extremamente real, sabe? mostrando essa questão de preconceito em muitos sentidos diferentes aquela questão de o que dói mais, né? sofrer ou saber que muitas vezes gostaria de acabar com tudo de fato então, de fato, é uma frase interessante eu gostei bastante da ideia do filme pelo que tinha entendido pela música do Shine e agora eu acho que eu vou compreender ainda mais muito provavelmente, né? e em breve estarei assistindo o filme estou bem curioso vou ver se eu acho pirata em algum lugar que eu queria assistir pelo notebook não queria ficar vendo na TV agora que eu tenho o notebook é muito melhor assistir coisa pelo notebook nossa, outro nível, né? é outro mundo então, vamos ver em 3, 2, 1 e já! que é a Purple Moon cantando? uma guerreira contra os monstros empunhou a sua espada volte pra sombra junte veio seu nome Glority jurou que só a família protegere o reino humm ok, então ela foi tipo uma heroína continua solta vale ser o primeiro cavaleiro não herdeiro de Glority a ser nomeado se torna a pessoa mais odiada do reino ele não devia ter virado cavaleiro ele não é um de nós tem lugar pra ele aqui ele é um plebeu ele é um assassino ele é perfeito ele é um monstro ele é perfeito meu nome é todo mundo tá, é o cara que vai na jornada com a Nimona essa história mal contada não pare, você não fez nada já percebe que você é um louco vim te ajudar eu não sei o que foi de criança deixa eu me apresentar eu me chamo Nimona e vim te ajudar nessa sua vingança diretora, por favor, não me escute não fui eu só sei o que aconteceu ninguém vai te escutar se virar monstro, uma vez você é monstro pra sempre mas eu acredito que você é inocente eu não acredito que o Ambrosa vá lá deixa eu te dar uma mãozinha só tem uma forma, promete, não vai soltar eu já tô soltando então entra na minha essa é a parte que vocês correm nossa, a voz da Procomun tá caindo muito bem com a personagem Anibal mas sem vilão é radical uneas mentiras uneas mentiras uneas segredos Vale-se zoom, Nimona e coração Eliza no Reino não é no mal criancinhas saídas bombrendo animal eu não sou uma criança então é um monstro eu sou Nimona mas não foi mentido isso não uma resposta Todos te ouvem igual sempre me odiarão temos um tra O que que é isso? eu sou um Tuvarã então responda, Scudeiro fala, robo Ou nós vamos torturá-lo? Não, sem tortura, você armou pra mim Eu não fiz nada, a diretora trocou sua espada Navazos, você me conhece Então foi armado justamente pra ele Ser acusado como essa cena da rainha Quem é ela, Bally? Tá do lado da diretora Você quer descobrir quem é essa garota? Agora é um monstro Não, eu sou mimona Não sei o que dói mais Saber que todo mundo quer perfurar o meu coração Esses dias, ou que às vezes Eu também queria A galera tem que estar com o baile, né? É, é o que eu comentei antes, né? Mas eu fiz Sua espada está contra mim Não importa o que eu faça Me vem como aberração Serei o monstro que quer, então Descontrolada tá com a população A espada de gloria Te perfura meu coração Nunca foi isso que eu quis Mas monstros não tem final feliz Me desculpe pelo reino E me desculpe por mim Se não largar nossas armas Nós que somos monstros no fim Eu vejo você Sei que nunca foi um monstro E não vai mais sofrer Vou mostrar que inocente é o que eu sou Não sou mau Mas ser vilão é radical Oh, 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 oh Entre as mentiras Oh, 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 oh E os segredos Vais sem limona Agora são nós do reino Oh, 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 oh A diretora vai matar todos aqui Então, a diretora que era vilã de fato Pelo visto Ela termina morrendo, então? Poxa Ok Eu espero que ela não termine morrendo Mas eu já fiquei meio em dúvida Porque antes dava a entender Naquela hora que ela tinha virado uma criatura gigante e tudo mais Daqui depois, quando ela volta ao normal, ele abraça ela Já parece ser, tipo, muita coisa de Ah, foi, ela iria morrer em teoria, mas foi salva Daí não acho que aconteceria de novo agora no final Sabe, ela em teoria era pra morrer e no fim ser salva Agora fiquei meio assim Será que ela morre? Espero que não, mas... Não sei Bom, agora eu podia entender, né Quem é este personagem, Ballester Ele foi justamente acusado de matar a rainha Só que não Foi armado pela diretora Ela, por algum motivo, quer matar todo mundo do reino Não sei exatamente o motivo Né E ele foi preso com a Nimona Que até então Não sei exatamente o que ela é Ou porque ela se transforma Acho que talvez nem ela saiba dizer Porque quando ele pergunta o que ela era Ela fala que ela era a Nimona Só que Dá a entender que ela acha legal, assim Essa ideia de ser, tipo, uma vilã Não necessariamente vilã de fazer maldade Mas porque ela, assim, tipo Uma coisa Radical Diferente, sabe É muito comum até em muitos filmes Ter personagens que acham esse tipo de coisa, assim, legal Sabe Nossa, eram fora da lei Uau, sabe Não sei que o personagem seja assim E basicamente a história vai contando De como eles foram ali de vilões, né Do reino Até a história de heróis Até salvarem ali a população Da diretora Que iria matar Todos Eu até não entendi tanto Porque aqui nessa música Eles falam Do Do Como pode dizer Do porque ela era aquele monstro Do porque eles odiavam ela Do porque eles Mantinham ela presa Acho que na música do Shining Eu tinha, assim Talvez entendido melhor Aqui não Não me passou tanto essa ideia Porque por mais que traga Naquela frase que eu comentei lá No início do vídeo Que eu tinha lido ali no comentário Por mais que traga aquilo Por mais que No final Quando elas tornam aquela criatura gigante Tem aquela conversa do Ballester E dela E tudo mais Não me passa Assim Não me dá a entender De fato O porquê Da personagem ser tão odiada E claro Posso imaginar assim Talvez Seja porque ela é diferente Porque ela tem algum tipo de habilidade Mas Acho que seja por algo maior Porque eu tenho que entender Como se fosse um Tipo Como eu posso explicar Tem uma hora em frente Tipo Como se fosse um mapa Talvez não um mapa Assim É Tipo um mapa Onde mostra ela criança Sabe O que me faz imaginar Que talvez Sei lá Seja algo de destino Ou algo assim Não sei Talvez ela tenha alguma ligação Com a Glority Que foi aquela mulher Que salvou o reino Que lutou Que criaram a espada Que criava a estátua Lá dela Então Não tenho certeza Então assim Gostei bastante da música Achei a música bastante divertida Pude ver ali Umas coisinhas Do final do filme Achei a interpretação Principalmente da Purple Moon Excelente Esse dentro Um toque tão animador Assim Para a música Eu sei muito disso Mas eu não compreendi De fato Tanta coisa assim Sabe Eu compreendi Tipo uma coisinha Aqui e ali Mas justamente O ponto Que eu mais queria saber Eu não compreendi Pela música Que era aquela questão Do Por que a personagem Sofre Sabe Acho que talvez Eu só vá compreender Quando eu assistir o filme E talvez Eu assista essa madrugada Eu acho Eu acho Que eu vou assistir Essa madrugada Então dando uma nota Eu vou dar Um 8 Não Vou dar um 8,5 É um 8,5 Eu gostei bastante da música Não Vou dar um 8 sim Eu gostei da música Só que também Não achei que foi tipo Uau Nossa Que música incrível Assim Acho que um 8 É uma nota Que cai bem Para a música Então O vídeo foi esse Link do vídeo original Aqui embaixo Na descrição E até o próximo vídeo Tchau